Nos últimos anos, temos visto um movimento que vem crescendo e que está relacionado com as cores, os meses e as doenças. Já sabemos, pela mídia, pela divulgação que é feita e pelo envolvimento de entidades e mesmo da população, de que talvez está sendo chamada a atenção desta ou daquela doença. É uma questão salutar, positiva, que vai fazendo, como principal objetivo, que as pessoas se previlam. No conjunto dessas doenças e cores e meses, sem desmerecimento das outras tantas, duas ou dois meses, como queira, tem conseguido uma adesão maior e uma repercussão, digamos assim, maior. Falo do outubro rosa e falo do novembro azul, relacionados com o câncer de mama e com o câncer de próstata. Isso não é por acaso. O Instituto Nacional do Câncer faz uma estimativa de 70 mil novos casos entre 2023 e 2025 para essas duas doenças. Serão brasileiros e brasileiras que acabarão acometidos de uma dessas doenças e, dependendo do estágio em que isto for diagnosticado, terão mais ou menos chance de cura. E por que as pessoas acabam sofrendo esse tipo de consequência? Tem várias razões. Medo, não dar importância, tabu. E isso, naturalmente, atrasa o que poderia ser feito em tempo hábil e com resultados também favoráveis. Quatro aspectos a gente pode salientar não somente para a questão do câncer de mama e do câncer de próstata, que são aspectos, assim que eu julgo, de fundamental importância dentro de todo esse contexto. O primeiro deles é que a população, os sujeitos, os indivíduos, as pessoas, enfim, elas não precisam ficar vinculadas a somente essas campanhas de mobilização, que são importantes, são chamativas. Mas qualquer mês do ano, qualquer época, é importante para fazer, buscar uma avaliação, fazer um diagnóstico. Porque o diagnóstico precoce é o fundamental para evitar danos maiores. O segundo aspecto que eu julgo importante é a continuidade desses trabalhos, dessas ações, melhor. Que isso não se vincule ao calendário, que a troca do calendário acabe sendo esquecida. Nós temos um exemplo muito bom que é feito pelas Ligas Femininas de Combate ao Câncer, aqui em Cachoeira do Sul, é muito efetivo o trabalho, é que é feito durante todo o ano. Então isso vale para o serviço de saúde. Não precisa tirar os folders das salas de espera, os cartazes, os bundles, enfim, deixa lá. Porque essas doenças, elas são perenes, elas vão acontecer independente do calendário. O terceiro aspecto é a relação aos serviços. Nós precisamos que tenha não só a mobilização, não só incentivar que as pessoas procurem, mas também acesso facilitado a consultas, exames e ao próprio tratamento. E o quarto item é relacionado com os avanços todos que nós temos nessa área da oncologia, de pesquisas científicas, de resultados extremamente favoráveis, de medicamentos e de procedimentos. Mas que pelo alto custo, elas ainda não foram incorporadas, por exemplo, ao SUS. Então, o que seria o benefício, e é, pelo fato de menos efeitos colaterais para os pacientes e uma diminuição do tempo de exposição ao tratamento, acaba sendo, digamos, usufruído por um grupo pequeno de pessoas pelo alto nível econômico. Aí que tem que entrar o papel do Estado, aí tem que entrar os recursos públicos, que nem sempre isso é direcionado para as principais causas. Daqui a pouco se faz por ali, por aqui, mas isso é um aspecto importante e fundamental que se tem. E nesse, digamos, nessa questão das cores todas que nós temos aí, a única cor que nós não encontramos é uma cor para a ignorância e para a falta de cuidados preventivos. Então, todo o tempo é tempo e fiquemos alertas, porque nesse sentido, quanto mais cedo chegarmos e tivermos o diagnóstico, ou mesmo aquele resultado favorável que estamos saudáveis, qualquer situação vai nos favorecer enquanto qualidade de vida.